Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Marquette, a melhor pessoa do mundo, com a minha melhor amiga, pra quem não sabe. E a gente veio gravar um vídeo sobre as metas que a gente tem pra 2017, e vai ser tipo muito um bate-papo pra gente saber uma da outra e compartilhar com vocês. E a gente quer saber de vocês também, então comenta aí, vão conversando com a gente, se vocês concordam, se tem alguma coisa pra acrescentar, vamos fazer isso. E as metas de vocês também, a gente quer saber, não é isso? A gente quer curioso. Primeira coisa que você fez, tipo, o que eu quero fazer no ano que vem? Parar de enrolar pra gravar vídeo. Eu quero gravar muito mais vídeos e me focar no YouTube, porque é uma coisa que eu gosto, mas eu me sinto muito travada e eu não faço, e aí eu continuo travada a vida inteira. É uma coisa que, tipo assim, mano, é um mês que você grava frequentemente, aí você pega o ritmo e só continua, mas esse primeiro mês que eu foda, né? Tipo, ah, eu digo que eu te entendo, porque eu quero real, o que está mais ou menos encaminhado, novidades, talvez. É, ter um trampo fixo, cara, tipo, não depender de freelancer, nem de campanha, tipo, todo mês fazer a mesma coisa e saber que vai ter pelo menos tanto na minha conta, sabe? Não ficar na caixa de entrada meio meio, tipo, tentando chorar, sabe? Pra ver se alguma coisa acontece. Sei como é isso. Isso é bem desesperador, na verdade. Eu acho que minha segunda meta é basicamente isso, conseguir um emprego, mas eu quero que seja uma coisa gostosa, que eu tenha prazer de fazer e, sabe, pouca preocupação. E que não desgaste a psicológica. Exatamente. Que isso é o melhor. E é uma dica que eu dou pra todo mundo, sabe? A gente que não tem dinheiro, não é rico e, às vezes, muitas vezes, não tem... Pasmem! Não somos ricas! Olha só! Não tá muito moedinha pra ir pro centro ver os amigos. Exatamente! E o teu 300 é no pé, 250. Muito isso. Então, a gente... Eu acho que a gente é ensinado que a gente precisa aturar tudo porque a gente tem contas pra pagar e não sei o que, e não sei o que. Mas, mano, a sua saúde vale mais do que qualquer outra coisa. Se o seu emprego não tá te fazendo bem, seu psicológico tá abalado, você tá ficando mal, você não tá sentindo... Meu, meu, sai fora porque não tem dinheiro no mundo que pague o bem-estar. Exatamente. E outra, fases ruins, fases boas acontecem, mas, cara, não pode se tornar uma rotina, ficar tendo sempre a piorar. Ai, eu posso fazer uma bem boba agora? Claro! Não quero pegar de piso! Sério, não vou ter dinheiro pra pagar! Não vai! Mas, enfim, acho que essa é a meta de todo aniversário, né? Mas, mano, eu cheguei no quinto semestre em DP, fala sério. Vitória! Vitória, mano! Eu achei que ia conseguir real! Eu quero abrir a minha própria loja. Ai, maravilhosa! Eu não sabia disso, mãe! Você tem que dar seu apoio. Na verdade, eu tenho dois projetos de duas lojas, né? Que é uma de aromatizantes, que logo, logo vocês vão ver por aí nas telinhas, desavazendo aqui a minha maçã. É... que é uma loja de aromatizantes que eu vou abrir com o meu primo. E eu quero ter a minha loja de brincos... Arrasou! Com um custo, assim, ó... Baratíssimo! Porque, né, amigos, pagar... 80 reais! Não brinco, não rola! Principalmente esses brincos de acrílico que eu gosto muito e eu não compro nenhum, porque é sempre tudo um absurdo. E eu falo, não vou gastar dinheiro com isso, não! Te entendo! Então, eu quero ter uma loja pra ajudar, né? A gente que, assim, é meio necessitado dos dinheiros, mas quer ficar bonito. Não, é mesmo? Isso também merece! É, mas eu acho que, assim, o que eu quero real fazer é, agora que eu, tipo, tô me envolvendo com esportes que eu gosto, porque eu comecei a andar de skate de novo, voltei a andar na... Nossa, nem tô sabendo de nada, hein, ó! Volei andar de long na Paulista e comecei a fazer auditory, que são, tipo, são atividades físicas que, meu, são coisas que eu gosto muito, que eu não faço nem um pouco por obrigação, não penso em nenhuma caloria, quero mais ver que se foda mesmo! Só quero me divertir! Exatamente, e, tipo, eu sinto que faz diferente, sabe, porque, mano, a gente fica o dia inteiro no computador, então, é muito legal ser ativa, sabe? Sim, eu, principalmente eu que tava trabalhando em casa, eu senti muito isso. Por várias outras questões, mas eu sentia muito mais, assim, mano, minha cama, eu, mano, eu acordava, eu não comia o dia inteiro, eu vivia de café da manhã, tipo, café da manhã Eu também! As horas do dia, com a roupa, com o pijama, mal tomava banho Mano, só eu falando? É tipo assim, ó Os jogadores aqui nas tetas, ou na barriga? É, na barriga, né? Tipo, assim, que eu senti aqui, tinha que... É, essa, não, eu também quero fazer mais exercícios Temos o Kinect, várias danças aí, eu tô amando Gosto, assim, mixagem de Kinect, que eu não tô jogando lá Ah, o Berto comprou um Kinect, sabe? Ah, todo dia, assim, ó, na casa dele de noite, aí caiu a mãe dele, a irmã dele Isso é uma puta atividade física! Querida, ontem, meus braços tá doendo até agora que eu fiquei jogando lá o jogo de tênis Nossa, eu imagino É mais, tipo, uma questão de rotina mesmo, sabe? É Mas eu pera pra pensar, eu sempre tô fazendo algum curso, eu sempre tô fazendo alguma coisa Aí o tempo que eu fico livre, eu já tô morrendo, assim, não tô fazendo nada da minha vida Nossa, eu não tô muito Então é isso Acho que só Nossa, esse foi o vídeo de metas menos metas Da história do YouTube Mas sabe que sim, fica que a gente tá de boa, cara Porque, imagina se a gente conhecesse, tipo, quero colocar silicone, quero, assim, mudar Minha vida, quero mudar de casa, quero... Então, mas eu acho que isso é bom, a gente não tá com metas muito altas Que, tipo, a gente tá... a gente aprende a estudar, vamos combinar Que a gente sabe que, tipo, a gente vai dar uma escola e a vida só vai Depois do último acontecimento, eu tô assim, ó Minha última semana foi uma multa russa, basicamente Mas é tudo certo, eu estou todas vivas Quanto mais a gente se fode, mais a gente cresce Outro ponto também, que eu acho que eu tenho que melhorar Não, mas normal Tem que melhorar, porque eu acho que, às vezes, eu... Tipo, assim, acontece uma coisa e eu fico muito mal, mano Mas muito mal de, tipo, assim... Não saber dar cassação Não, é... tipo, eu acho que eu tenho que melhorar um pouquinho disso Mas isso não é mal, amiga Todo mundo tem uns dias de luto Mas o importante, tipo... Se você não ficava muito mal, mas depois do sete ficar... Ah, não, ok, vida que segue Tudo bem, boa, né? É, assim... O brilho de luta é importante durante a Beth, sabe? Isso Você fala assim... Não, eu não acredito! Não... Não vai acabar! Tipo, não vai, sabe? Tá tudo bem Tá boa, aí tem que curtir a sofrência Exatamente, gente Tempos de Beth são maravilhosos Quantas eu já não choro aí no sofá comendo brigadeiro No item set? É isso, gente Conheçam o canal dela Ela está voltando Ela é maravilhosa Uma negra, empoderadíssima Todas eu vamos conhecer, não é mesmo? É mesmo Visibilidade negra Precisa, né, gente? Pelo amor de Deus Vamos acabar com os padrãozinhos aí Né? Cheguei pra abalar as estruturas Gosta, sim E é isso Conhece o canal dela maravilhoso E as suas redes sociais estão na tela, como sempre Um beijão e até o próximo vídeo E me pães! Tchau!